Olá amigos, final da tarde aqui na rua Augusta, final da tarde ficou muito, muito frio, o ar que derra o Augusta ao fundo e agora vai passar o elétrico, está o elétrico de esboa, está muito frio, estão cerca de 8 graus, são 5 horas da tarde, vamos aqui ver passar o elétrico, é uma imagem bonita. Graças amigos, um abraço, viver Portugal de Tours desde a rua Augusta a Lisboa.